Olá, você está no Conexão Servidor, um programa da Escola de Governo e Administração Pública do Estado de São Paulo, a IGAP. A cada 15 dias, daremos respostas às questões mais comuns do dia a dia da administração pública. Este é o segundo bloco do nosso programa que abordará dúvidas sobre o concurso de promoção 2017 para os servidores que ocupam cargos ou funções-atividades regidos pela Lei Complementar 1080 de 2008. E lembrando, o servidor que tiver, no mínimo, 5 anos de efetivo exercício ocupando cargo ou função-atividade de oficial administrativo, oficial operacional, oficial sociocultural, analista administrativo, analista sociocultural, analista de tecnologia ou executivo público, poderá participar desse concurso de promoção. Vamos dar continuidade às perguntas mais frequentes sobre o concurso de promoção? O teste para mapeamento comportamental que é feito no momento da inscrição no concurso de promoção será considerado para efeito de pontuação no resultado final? Não! O inventário comportamental destina-se apenas a identificar as competências e orientações comportamentais do servidor. Embora seja obrigatório, não receberá pontuação para fins de avaliação do candidato. Lembre-se, o preenchimento do inventário comportamental é obrigatório e o candidato que deixar de participar dessa etapa de verificação será eliminado do concurso de promoção. Pelo que estabelece o artigo 133 da Constituição Estadual, foram incorporados em meus vencimentos dez décimos referentes à diferença para o cargo em comissão. Sim, você poderá participar do concurso de promoção. E se você for aprovado no concurso, saiba que a promoção surtirá efeitos apenas sobre os vencimentos do seu cargo efetivo permanente, ou seja, sempre sobre o vencimento básico do seu cargo de origem. Note, no entanto, que em alguns casos, a promoção não causará impacto financeiro. É o que ocorre quando o valor dos décimos incorporados, conforme determina o artigo 133 da Constituição Paulista, for superior ao valor gerado pela promoção decorrente da aprovação no concurso. Desse modo, sugerimos que você procure o seu órgão de recursos humanos para que ele o auxilie a avaliar o impacto de eventual promoção na sua vida funcional. Em 2001, entrei no Estado como oficial administrativo na Secretaria da Habitação. Anos depois, prestei concurso público para oficial administrativo na Secretaria de Administração Penitenciária. Fui aprovado e nomeado em 2014. Estou há 16 anos no cargo de oficial administrativo. Quero saber se posso participar do concurso de promoção. Não, você não pode. Apesar de estar na classe de oficial administrativo há 16 anos, você ocupa há menos de 5 anos o atual cargo de oficial administrativo. Você foi exonerado do cargo antigo para ocupar o novo cargo. Houve uma quebra de vínculo e, por isso, você não preenche o requisito de estar há 5 anos no efetivo exercício do cargo que ocupa no momento. Sou oficial administrativo. Ingressei na Secretaria da Educação e trabalhei um tempo por lá. Depois, fui transferido para a Secretaria da Administração Penitenciária. Posso considerar o tempo de exercício na Secretaria da Educação para a contagem dos 5 anos de efetivo exercício que são necessários para participar do concurso de promoção? Sim, você pode. Isso porque houve apenas uma transferência do cargo e não um novo ingresso na administração pública. Como não houve quebra de vínculo, o seu tempo de efetivo exercício na Secretaria da Educação será considerado na contagem dos 5 anos. E se você ainda tiver mais dúvidas a respeito da contagem de tempo de efetivo exercício e de outros requisitos para participar do concurso de promoção, não deixe de consultar o órgão de recursos humanos ao qual você está vinculado. Existe idade limite para participar do concurso de promoção? Não, não há limite de idade, mas não deixe de observar os demais requisitos de participação. Leia com atenção o edital de abertura do concurso de promoção e fique atento para as exigências. Estou na referência 1 de um cargo de nível universitário e possuo diploma de pós-graduação estricto ou lato senso. Se eu for aprovado no concurso de promoção, poderei passar direto para a referência 3? Sim, o servidor pós-graduado ocupante de cargo de nível universitário, se for aprovado no concurso de promoção, passará direto da referência 1 para a 3. E caso não tenha concluído uma pós-graduação, será promovido para a referência 2. Sou oficial operacional estável, com mais de 10 anos de efetivo exercício no cargo. Tenho curso sequencial de nível superior, com formação específica em tecnologia da informação. Se eu for aprovado no concurso de promoção, serei promovido automaticamente para o nível 3? Não, o requisito para ser promovido direto para o nível 3 é possuir curso superior de graduação. Segundo a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os cursos sequenciais de formação específica são considerados de nível superior, mas não de graduação. São considerados cursos de graduação os bacharelados, as licenciaturas e os de tecnólogos. Sou oficial sociocultural. Gostaria de saber se posso apresentar certificado de conclusão de curso de pós-graduação Lato Senso como comprovante de graduação para ser promovido para o nível 3, se eu for aprovado no concurso de promoção. Não, a apresentação de diploma de graduação é requisito imprescindível para que o servidor aprovado em concurso tenha garantida a sua promoção para o nível 3. Veja bem, uma pessoa pode até ter concluído um curso sequencial e ter obtido a seguir um certificado de pós-graduação Lato Senso. Mas lembramos que a Resolução 1 de 2017, emitida pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, considera que o certificado de conclusão de curso sequencial não corresponde a diploma de graduação nem permite mais a matrícula em cursos de especialização ou de pós-graduação. Essas foram as perguntas que encerraram o segundo e último bloco do Conexão Servidor sobre o concurso de promoção. Se você quiser participar do nosso programa, sugira um tema ou deixe sua dúvida nos comentários deste vídeo. Você ainda pode participar por e-mail ou WhatsApp. Gostou do Conexão Servidor? Então dê um like aqui embaixo e se inscreva em nosso canal. E claro, se habilite para receber as nossas atualizações. Espero que você se conecte ao nosso próximo programa com mais respostas para as perguntas mais frequentes sobre a administração pública paulista. Até breve!